A cidade da Beira é a cidade que me viu nascer. É a cidade que me viu crescer. A vida da Beira, depois do seu plano, foi uma tragédia. Destruiu muitas coisas, muitas escolas. São casas destruídas, são mortes, são... É muita desgraça. Cantar, para mim, é uma forma de exprimir todas as tristezas que eu tenho no coração. A dança, para mim, significa vida. É o que me inspira, é o que me deixa à vontade. A dança é tudo para mim. E não sei quando é que vão construir a Casa de Cultura, eu me sinto abandonado. A Casa de Cultura sofreu muito com a segunda idade. É triste vermos uma casa, um monstro deste, nesse estado. É um desastre. Para mim, é muito complicado vermos, por exemplo, um piano deste perder-se e ficar nesse estado. Porque este era o meu pão de cada dia. Eu usava todos os dias. E hoje em dia, é difícil encontrar um piano deste. E nós também já não temos aqui. Já existiam projetos que já estavam quase todos terminados. Mas com essa tragédia que acabou destruindo o nosso estúdio da Casa de Cultura, muita coisa parou. Para mim, é a minha vida esta. É a minha vida. Então, é a minha vida que foi embora. O desabamento dos tetos da Casa de Cultura não deve significar o fim da cultura. O artista tem um papel muito importante. Faz um trabalho que mobiliza, sensibiliza, chama a atenção, educa a sociedade, os governantes e preparam o arquivo para ainda o estudo das viabilidades do amanhã sobre a própria vida, a cultura do povo. O teto foi-se embora. Mas não significa que sem teto nós não podemos dançar, nós não podemos ensaiar. O ciclone, nós vivemos aquelas duas, três horas de tempo como um momento de terror. Então, nós podemos transmitir aquele sentimento que tivemos. Entendo que a arte é uma das formas de expressão dos nossos sentimentos. A mudança ajuda porque diverte. Então, você esquece tudo aquilo que passaste no ciclone. Foi uma coisa fácil. Estamos parados ligeiramente por causa deste ciclone. Mas nós vamos continuar sempre a tocar, sempre a criar, a gravar. E fico contente porque a minha família, toda a minha família está bem, ninguém sofreu, só as casas, né, que tivemos uns danos aqui e ali, mas o importante é a vida. Se há vida, há esperança. Tchau. 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 Tchau.